Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil. Nesta Páscoa, confira as principais notícias da semana. Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia apresentado por Dom Caetano Ferrari, Bispo de Bauru, em São Paulo, por motivo de idade. Com a decisão, o atual Bispo Auxiliar de Vitória no Espírito Santo, Dom Rubens Sevilha, assume a Diocese de Bauru. O arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, Cardeal Sérgio da Rocha, foi homenageado em sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal, recebendo o título de Cidadão Honorário de Brasília. A cerimônia também homenageou a Campanha da Fraternidade 2018. No nosso portal, você encontra uma série de reportagens sobre a Páscoa, em diferentes perspectivas. O vice-presidente da conferência, Dom Murilo Krieger, enviou uma mensagem de Páscoa aos fiéis, destacando que da fé na ressurreição de Cristo, depende a nossa salvação. Confira também no portal da CNBB. Hino oficial da JMJ 2019, em português, foi gravado por mais de 25 cantores católicos brasileiros. Fique agora com a mensagem de Páscoa do arcebispo de São Paulo, Cardeal Odilo Scherer. A minha mensagem de Páscoa para todos os brasileiros neste ano é uma mensagem de esperança. A crucificação de Jesus, a sua condenação à morte, parecia o fim. E parecia a vitória de todo um projeto de maldade. Mas não foi. Foi, finalmente, a vitória de um projeto de amor, projeto de perdão. Nós queremos, então, celebrar esta Páscoa cheio de esperança, na certeza de que as dificuldades, as crises, as cruzes que nós sofremos neste momento de nossa história, podem ser vencidas, podem ser superadas. Nunca unindo-nos a projetos de maldade, mas permanecendo firmes naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é honesto. Isto, finalmente, triunfará. Deus não deixa no abandono aqueles que nele confiam e continuam a praticar o bem, a realizar a obra boa, mesmo através de muitas dificuldades ou em contextos de muita contradição. Que Deus abençoe a todos. Feliz e Santa Páscoa. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Até a próxima!